Bora depositar aqui. Vamos depositar? Não, vamos sortear alguém pra depositar na conta dele. E o vencedor deste sorteio de 100 dólares, que vai virar 200, com esse cupom especial do saulão, é o... Player Who... Ou vai passar? Não, ficou, ficou. Ai, deixou 10 dólar aqui de saldo na conta. Não vou mexer nesses 10 dólar que tu colocou não, tá? Olha, acabou de depositar 10 dólares usando o cupom SORT, ó. Eu vou depositar pra você aqui, usando o cupom SORT, é claro. Na verdade, não vou usar o cupom SORT, porque tá tendo um evento especial, né? De um cupom novo, cupom SEMSAULO, que é apenas para os 100 primeiros. Apenas para os 100 primeiros que depositarem pelo menos 100 dólares. O mínimo é 100 dólares. Eu vou depositar aqui 100 dólares pra ele. Ai, SAULO, tô vendo isso aqui no vídeo no YouTube depois. O SEMSAULO já não existe mais. O que eu faço? Usa o cupom SORT, né, irmão? Usa o cupom SORT, padrão. Usa o cupom SORT e vai ganhar 40% de bônus. Porque isso daqui é um evento EXCLUSIVO. São apenas para 100 pessoas que depositarem pelo menos 100 dólares. Ele não tem o passe GOLD, mas ele já tá ativado. Então, ele ganha umas recompensas aqui já só padrãozinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o inventário dele? Olha, ele já tem umas facas loucas, velho. Ele tem uma BOE louquíssima. E tem também uma Ursus doida. Caralho, ele já tem luva. Caralho, uma luva foda. Inclusive, minimal wear, caralho. Outra coisa importante é que você usando o cupom SORT, no mês de janeiro você participa do sorteio de 7 facas Doppler, mais 7 luvas azuis. Valor 43 mil reais, aproximadamente. Então, depositou no CS GONETE usando o cupom SORT, no mês de janeiro participa do sorteio, tá? Ai... Mano, eu não sei nem o que tentar ganhar pra ele, porque ele já tem muito skin foda, velho. A K47 dele é uma piloto neon. Dá pra ir atrás de uma Kludian pra ele, velho. Ele tem também uma headline. Alpe. A Alpe dele, porra, a Alpe dele dá pra melhorar legal, velho. A M4 dele dá pra melhorar legal. Tipo, ele tem faca, tem luva, tem um bagulho, tem uns bagulho foda. Com a Glock dele é pica, Glock dele é pica. Mas, tipo, a Alpe e a M4 dele dá pra melhorar legal. Mano, eu acho que uma Alpe as Imóveis seria insana, velho. Vamos naquela estratégiazinha padrão, mano. 2%. 2%. E mais 2%. E a gente dá uma olhada aqui no Provébile. Nossa, velho. Nossa. Mano, 2 das 3 teria dado bom se a gente tivesse chapuletado. Mano, essa daqui de 235, eu acho que a gente já tá sendo ganancioso, né, mano? A gente já tá sendo ganancioso se a gente for numa dessa. A gente já vai estar sendo ganancioso. Eu acho que, tipo, uma dessa daqui de 158 já tá legal pra caralho, velho. 1. 2. 3. Longe, longe e longe. Agora dá pra tentar, velho. Dá uma esquipada, tipo, não esquipada 100%, tá ligado? Uma esquipadinha de leve, saca? Tipo, a gente arrisca, mas mesmo assim... Esquipamos, sacou? A gente arrisca 20 dó aqui, mas esquipamos mais uma. Legal. Agora, a gente vem pro fight. Caralho, aqui não vai tá metendo louco pra caralho, viu? Ele falou que ele quer a onça pintuda. Tem mais barata. Tem sim, pô. Tem sim, pô. Mano, 30% e fé, mano. Por favor! Tá lá! Nossa, 2% era nossa. Mas tá bom, velho. A gente depositou 100 dó. Já tamo com uma skin de 150. E ainda tem 100 dó? Mano, já garantimos a onça pintuda ali pra ele, né, velho? God, God. Ele gostou da onça pintuda, mano. Tem um bagulho aqui, tipo... Como quem não quer nada, saca? 1 2 6 4 5 Não dá, 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 não dá. Agora não é chapuleta, irmão. Pode, pode gastar os 14. Tô felizão. Ah, mano, ele tá feliz. Ele deu, ele deu aval, mano. A gente já tá no lucro pra caralho na conta dele. Fé! Não deu, velho. Mano, a onça pintuda aqui veio. Irmão, aí eu te pergunto. Você quer que eu deixe aqui e você vai solicitando ela depois? Não, Saulo, faz o vídeo. Não, pode ficar na moral, pode ficar na moral. Deixa aqui pra tu ela na moral. Aí tu pega a skin depois. É uma que tu tava querendo? Essa daqui, ó. É uma K diferenciada, velho. É uma K diferenciada. Parabéns aí, viu? Parabéns aí, a onça pintuda. Olha a minha Eagle que eu fiz. Deixa eu ver. Deixa eu ver a Desert Eagle que ele fez aqui. Ele falou que fez em minha homenagem. God, velho. God demais, velho. Fala dele. Por que em sua homenagem? Vou explicar pra vocês, guys. Eu comprei, eu acho esse adesivo muito foda, ó. Eu comprei uma porrada desse adesivo. Ah, eu vendi. Ah, não, tá lá na minha outra conta. É... Chitão. Chitãozinho aqui, ó. Eu comprei um monte desse adesivo. Olha o tanto que eu tenho. Aí, por isso, ele falou em sua homenagem. God, God. Porra, parabéns aí, viu, meu lindo? Parabéns de coração. Então, guys, quem quiser depositar aí no csgo.net, utilize o cupom SORTE, te dá 40% de bônus no depósito, tá? Muito provavelmente esse cupom aqui, ó, sem Saulo, que dá 100% de bônus, já vai ter ido de base. Mas, utilize o cupom SORTE, que te dá 40% de bônus no depósito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cápsulas de adesivos. Saulão, o que que vem nessa cápsula? Saulão, quanto custa cada cápsula dessa? 100 reais. 2.700 reais. Só que aí a gente já tem mais um preju, velho, que pra gente comprar a chave, a gente vai precisar pagar 5 reais em cada. Quanto vale o crown foil, Saulinho? 4.000 reais. Eu gastei mais ou menos 2.700 reais pra ter a chance de ganhar um adesivo que vale 4. Não vale a pena nem um pouco, mas é o tal do conteúdo, né? Então vamos. Primeira. Ai, good look. Já começou desejando SORTE pra gente, velho. Ah, uma banana, velho. Uma banana, velho. Tchau, tchau, tchau.